Tiros Bombas Protestos Assassinato e morte Um deputado constituinte que virou guerrilheiro Um palácio recheado de símbolos fascistas Verdade ou mentira? Nesse terceiro episódio do Memórias do Parlamento Vamos contar as histórias que a história não conta ou pouco fala Fato pouco conhecido do mártir que dá nome ao palácio com vocação natural Para ser palco das artes E manifestações Quem já trabalhou aqui não esquece Ou volta para visitar Mesmo depois que partiu Ele olhou para mim e ficou meio branco Rogério, o Martins morreu há um mês E ficou mudo A casa do povo nem sempre escolhe a visita dos vivos Ou dos mortos E aí Tchau. Um nonagenário com muitas histórias para contar. A inaugurada em maio de 1926, que também tomavam posse os presidentes da República. O primeiro foi o Ostro Luiz, em 1926, o segundo, Getúlio Vargas, em 1930, o terceiro, Getúlio Vargas, em 1934, o quarto, Getúlio Vargas, em 1937, o quinto, José Linhares, em 1945, o sexto, Eurico Gaspar Dutra, em 1946, o sétimo, Getúlio Vargas, de novo, em 1951, em 1954, o João Café Filho, em 1955, o Carlos Luz, em 1955, o Dereu Ramos, em 1956, o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadro já tomou posse em Brasília. Um palácio que arrebata o coração de funcionários por sua beleza e significado. É maravilhoso. A Assembleia, aqui, eu sempre falo isso, parece meio frase feita, mas aqui acontece a história. Aqui as decisões importantes são tomadas, existem maneiras e maneiras dessas decisões, mas o povo, ele sabe que é aqui que são votadas as leis, são feitos os projetos. E, assim, os funcionários que passam pela casa também, tudo transforma a gente aqui dentro. Essa casa, ela é maravilhosa, que é, esse plenário é muito lindo, ele tem que ser preservado para o resto da vida. E tem que ver as pessoas que visitam aqui, elas entram, crianças, adolescentes, os mais velhos, eles ficam assim. Eles ficam olhando e quando a gente conta a história das pinturas, o descobrimento do Brasil, dos índios, tudo que tem aqui e as histórias de tudo que aconteceu. Eles adoram essa cadeira da presidência, que é enorme, tudo aqui é enorme, né? Essa madeira e, ou seja, isso aqui é a história do Brasil. Desde que o Palácio Tiradente foi construído, a norma precede que há uma pessoa para acompanhar o presidente ou qualquer outro deputado ao sentar nesta cadeira. E há mais ou menos, há 10 anos, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tivemos um deputado que falou, eu não preciso de ninguém me acompanhando, estávamos ao vivo, numa comissão importante, plenário cheio, ele resolveu levantar-se. Nisso que ele se levantou, a cadeira foi para trás, totalmente, como ele era baixinho, as suas pernas ficaram balançando e a as que tinha aqui, bateu exatamente aqui. E ele ao vivo, com as pernas para cima, pedindo socorro. Foi hilário. Coelho, como é o nome dele? Não conta o nome do santo. Não vou contar o nome do santo. Ok? Obrigado. Um santo, um religioso ou Jesus Cristo? A imagem de Tiradentes foi construída para parecer uma figura santificada. Isso porque o mineiro Joaquim da Silva Xavier, mártir da independência do Brasil, só tornou-se o primeiro herói da pátria, 100 anos após a sua morte, em 1792. E que depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, onde no mais público lugar será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma. Sempre disse, durante todas as vezes em que fui interrogado, que em mim, só em mim fizessem justiça. Não quero levar atrás de mim tantos infelizes. Sou a causa da morte destes homens. Dez vidas eu tivesse. Dez vidas eu daria para salvar as vidas destes homens. Só que havia um problema. Um herói precisa de um rosto. E na época não havia um retrato de Tiradentes. Então a solução foi encomendar a obra ao pintor Décio Vilares, retratando o inconfidente como Cristo, com barbas, olhos claros e cabelos longos. Militar, ele nem poderia ter barba. No máximo, um discreto bigode. Eu gosto muito do Tiradentes com camisola. Está ele ali, barbudo, bigodudo, como se fosse Cristo. Atributos que ele jamais usou. Esse grande herói nacional, que era um cidadão comum, que deu a sua vida por um ideal de liberdade, onde tantos fugiram, dá o nome a esse palácio. Ele é o herói número um da história do Brasil. E eu gosto muito dele. E como professor, me sinto muito identificado com ele. Também carrega o cordas no pescoço. Ainda continuamos a enforcar Tiradentes. Além de a aparência ser retratada de forma que não corresponde aos fatos, uma história pouco conhecida da vida pessoal de Tiradentes também afasta dele a imagem de santo. Pena que não aparece na história dessa estátua as namoradas que ele teve, que foram muitas. Os filhos, pelo menos sete conhecidos, ele tirava muito mais que o dente. E quando foi cortada em pedaços, a perna esquerda dele, que foi colocada em cebolas, distrito de Paraíba do Sul, foi guardada por uma amante. Não era a parte que ela gostaria de ter guardado, mas foi o que foi possível preservar. E ainda hoje a perna dela está em cebolas, distrito de Paraíba do Sul. Ou seja, dizem que ele até era muito feio. Mas seja como for, muito mais gente chorou do que se imagina naquele sábado, 21 de abril de 1792. Em cebolas, distrito de Paraíba do Sul, o Museu Sacro Histórico de Tiradentes guarda relíquias do Alferes. Inaugurado em 1972, o acervo possui os instrumentos de trabalho do herói nacional. Uma réplica da farda, a maleta de dentista e os restos mortais. A lápide da suposta amante, Dona Mariana Barbosa, também faz parte das peças que contam um pouco da história do Inconfidente Mineiro. Em homenagem ao líder da Inconfidência Mineira e ao Palácio, em 1989 foi instituída a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Alerje. O vice-presidente da República, general do Exército, Hamilton Mourão, foi homenageado com a Medalha Tiradentes durante solenidade na Alerje. Para mim é uma honra, é um privilégio, eu estou muito orgulhoso e muito emocionado. De lá para cá, foram muitos os homenageados, de populares a políticos. O Rio eu sou muito grato, porque tenho, muito sempre, muito bem reverenciado por essas entidades. Tem essa Medalha Tiradentes, tem o Pedro Ernesto também, algumas condecorações que eu acho que são importantes como cidadão. Então, isso é muito legal e fico muito feliz de poder ter sido agraciado dessa forma. Entre os presidentes estrangeiros, Jacques Chirac, presidente da França, e o que teve a maior reputação. O senhor comandante Hugo Chávez, presidente da República Bolivariana da Venezuela, solicito a presença. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, recebeu a Medalha Tiradentes em 2007, uma iniciativa do ex-deputado Paulo Ramos. Entregar a vossa excelência, a Medalha Tiradentes é uma manifestação não só de esperança, é uma manifestação de certeza, de que nós estamos caminhando para derrotar o modelo liberal e o capitalismo mundial. Nesse ato, a presidência convida, representando o Congresso Nacional, o deputado federal Chico Alencar a fazer parte da mesa. O Chávez tinha dois aspectos. De um lado, ele, por ser militar, gostava das hierarquias, das solenidades, das considerações, das comendas. Por outro lado, ele era um homem do povo e que gostava desse lado mais informal. Então, ele foi se virando ali. Foi pitoresco, porque tinha trechos da fala dele que eram engraçados, todo mundo ria. Eu recebo esta honrosa distinção, esta medalha Tiradentes. Rindo tributo àqueles homens, e a seus sonhos, e a suas luchas, e a seu martírio, que é o mesmo sonho que hoje nos move, é a mesma lucha que hoje nos leva. A visita do presidente venezuelano ficou na memória de João Batista Barcelos, mais conhecido como Giló. Eu recebi o presidente Hugo Chávez na mesa ali, e eles são assessores. Em 2007, 7 de janeiro de 2007. Foi esse impacto que me desistiu, que me elogiou muito. Ele criou, passou mais certo, e fui escolhido por ele. Eu senti uma sensação, quando aconteceu isso, que a primeira vez foi ser recebido pelo presidente da República, escolhido por ele. Hugo Chávez teve uma homenagem musical à altura. A música que se chama Tiradentes. Ah, Tiradentes? Sim. A capela. Joaquim José da Silva Xavier, morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais, a inconfidência de Minas Gerais. Apesar de ser o preso mais famoso da cadeia velha, Tiradentes não foi o único com relevância. Jerônimo Barbalho, um herói sem pintura e sem foto. Afinal, estamos falando do século XVII. Ficou preso no mesmo local que Tiradentes. Tem uma história muito interessante, que é pouco divulgada, assim, em termos da historiografia, mesmo nas escolas, que é a revolta da cachaça. Portugal proibiu a fabricação da cachaça em função do vinho português, e a leal combativa população do Rio de Janeiro se revelou em nome da cachaça. Seu líder, Jerônimo Barbalho, tomou o governo geral, governou de novembro até fevereiro, foi deposto pelas tropas de São Paulo, que não deviam gostar da cachaça. E foi morto esquartejado, tal qual Tiradentes. A revolta da cachaça ocorreu em 1691, devido ao aumento dos impostos. Os alambiqueiros se revoltaram. Igual a Tiradentes, Jerônimo Barbalho foi o único condenado à morte. A revolta da cachaça é considerada um dos primeiros levantes populares do Rio de Janeiro. E desde então, é assim por aqui. Há cento e oito anos que essa história se repete! Há cento e oito anos que essa história se repete! Uma escadaria e 29 degraus. Um espaço que parece pequeno para a grandiosidade histórica de todos os eventos que já ocorreram aqui. Em 1968, a Passeata dos 100 mil contra a ditadura transformou esse espaço em ponto de concentração de diferentes setores da sociedade. Passeata dos 100 mil, eu estava presente. Jovem ainda, estudante do colégio de aplicação da UERJ, não sei se ainda era UEG, Universidade do Estado da Guanabara. Nós saímos sob a liderança do meu querido amigo Vladimir Palmeira, Elinor Brito, Carlos Alberto Muniz, Franklin Martins, lá da Cinelândia, em 1968. E viemos caminhando e acabou se encerrando aqui. E o Vladimir subia num carrinho, não tinha palanque, nada disso. A polícia, a repressão da ditadura aturou a Passeata, mas não queria nenhum aparato maior. Então ele subia com um megafone, com uma multidão de 100 mil pessoas e falava, fazia o discurso. Muito bonito, aqui em frente, e uma imagem lindíssima. Eu acho que todo palácio do poder legislativo fica mais bonito quando as galerias estão cheias ou quando no seu entorno há uma multidão. Não para depredar, vandalizar, roubar, mas para valorizar a verdadeira representação popular. Porque se o legislativo, se quem tem mandato não se alimenta, não é poroso e aberto às demandas populares, vai virar um despachante da burguesia, do poder dominante, sem ter essa percepção de que democracia tem que ser participativa. E que o mandato que recebemos para sentar nessas cadeiras, para subir naquelas tribunas, não é um cheque em branco permanente. Você tem que estar constantemente dialogando com a população, para ver se a gente está cumprindo o que prometeu nas campanhas. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas... 2013 e 2016, dois anos em que a tensão marcou os funcionários do legislativo. As manifestações ganharam destaque na imprensa, mas os depoimentos de quem estava dentro do palácio, você vai ouvir agora. Em 2013, perto do Tiradentes, um funcionário escutou uma conversa que revelava o que estava por vir. Eu faço parte do corpo da Segurança da LERJ, do Departamento da Subdiretoria Geral da Segurança da LERJ, há 15 anos pelo menos. O que acontece? Eu estava com a minha família, estava no meu dia de folga, dia 17 de junho de 2013, eu estava com a minha família passeando ali pelo comércio da Saara, popularmente conhecido, e dado o momento, não me lembro em qual esquina ali, um grupo de rapazes comentou assim, por alto, acabou deixando escapar, o seguinte assunto, que haveria uma tentativa de invasão, um ataque ao palácio, a manifestação ao Palácio Tiradentes, contra o Palácio Tiradentes. Eu, como estou sempre atento, o que eu fiz? Depois eu me distanciei deles, para que não houvesse nenhum problema, e peguei o telefone e imediatamente eu contactei a equipe do dia aqui, aquele dia 17 de junho. O encarregado, contactei eles, expliquei para ele, e ele disse que ia tomar as medidas cabelos e avisar a diretoria para se preparar. E eu falei para ele, olha, parece uma coisa bem séria, porque ninguém comenta isso à toa. Foi na época do tiro, forrada e bomba. Tudo cercado, de gradil, ninguém se entendia, faltava dinheiro para tudo. E é black bloc chegando em cima da janela, passava, a gente não via, eles em cima das estátuas, fichando, quebrando. Isso foi muito cruel. Eu tive a oportunidade de estar em dois polos diferentes diante das manifestações. Nas manifestações de 2013, eu era chefe da Polícia Civil, e eu tive a oportunidade de visitar essa casa, enquanto chefe da Polícia Civil, e ver o quanto essa casa foi danificada durante as manifestações. As manifestações são legítimas, eu acho que o povo deu o seu recado. O que a gente discutia, enquanto Polícia Civil, era a destruição e o perigo para as pessoas. Nós tivemos uma manifestação em que a polícia arrecadou mais de quase duas dezenas de azulejos. Então, a gente não pode imaginar o que é um azulejo jogado em cima de uma pessoa. Então, a gente não está discutindo o direito da manifestação. O que a gente está discutindo é a integridade física até das pessoas que participam da manifestação. As manifestações aconteceram em todo o Brasil. O aumento das passagens de ônibus, 20 centavos, motivou as pessoas a irem às ruas. Depois, revelou uma insatisfação generalizada. E não dá certo o que eles fazem com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, com a nossa educação. Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! No Rio, a alerje foi um dos principais palcos dos protestos, que tomaram uma proporção impensável e espontânea. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo direto das escadarias do Palácio Tiradentes. Hoje é mais um dia de manifestações dos servidores do Estado, que vem até aqui a alerje protestar contra o pacote de medidas enviado pelo governo do Estado para tentar contornar a crise financeira. Quando eu cheguei aqui em 2015, e nós vivenciamos a manifestação de 2016, e aí é bom fazer sempre esse marco histórico, que ele nos ajuda a entender, O Estado do Rio de Janeiro passava por uma grave crise financeira, o Estado do Rio de Janeiro já apresentava atrasos de pagamento, quatro meses sem pagamento, inclusive e sobretudo de aposentados e pensionistas. Chegaram para essa casa temas muito difíceis de serem tratados, então vivenciei tudo isso. Eu sempre falo com os novos deputados que hoje chegaram à casa entre 19 e 22, que eles não podem imaginar as condições em que nós possamos aqui, porque nós votamos com alérgias sitiada, nós votamos com as bombas explodindo, nós tivemos momentos de invasão dessa casa, nós entendíamos bem os direitos dos servidores, os servidores precisavam se manifestar. Isso foi um momento, sobretudo, quando eu olho para trás nesses dois momentos, eu acho assim, que o que eu vivenciei em 2013 me ajudou a entender melhor, 2016, e me tornou uma política melhor e me tornou um ser humano de melhor qualidade, com certeza. Revoltados, os bombeiros conseguiram invadir e ocuparam o plenário da casa. A coisa começou a piorar em 2015, quando o governador era o então governador, era o Pezão, e quem estava aqui, o presidente, era Paulo Mello. E aí começaram a vir os famosos pacotes, com mudanças radicais nas categorias de valores, e aí a coisa ficou muito pior, porque a sociedade em si ficou muito mais violenta, e eu costumo dizer isso, aqui é o local do povo, ele tem que vir aqui, ele tem que manifestar, ele tem que falar com os parlamentares que eles elegeram, que eles votaram, mas tem um público, dentro desse público, que ele é muito violento, ele não vem aqui para negociar nada, ele vem para fazer bagunça, para quebrar, para não ajudar a resolver. O Palácio Tiradentes foi protegido por grades, havia risco ao patrimônio, a segurança da casa teve que ser dura e recebeu críticas. Vamos reconhecer fatos, seres humanos envolvidos, uma equipe grande e as coisas acontecendo. Os black blocs vieram da Europa, eles desenvolveram essa técnica, que era só explodir, bater e ir embora. Só para criar o caos, que também é uma maneira de negociar, né? Se o manifestante também, ele vem aqui, fica só quietinho, não fala, não traz faixa, não chama atenção da sociedade para ajudar a resolver os problemas de todos. Então, eles vinham já com as coisas prontas, era prego, era coquetel molotov, e eram pessoas treinadas com faixas amarradas na cara, justamente para poder gerir o caos e ir embora e deixar quem estava aqui manifestando, que muitas vezes também se emocionava com aquilo tudo e passava do limite. Na medida que você, em alguns momentos, tem que tomar uma decisão mais enérgica, você não deveria, mas somos seres humanos e, às vezes, movido pela emoção, você toma uma decisão mais enérgica, toma de volta uma decisão mais enérgica de quem está do lado de lá, e aí as coisas perdem um pouco o controle. Mas ninguém pode dizer que uma manifestação é um mar de rosas. Então, pode ser que algumas vezes a gente tenha passado, e isso serve de conhecimento e aprendizado. E todas as vezes que essas coisas aconteceram, fui chamada no Ministério Público, fui chamada pelo presidente, fui chamada pelos parlamentares envolvidos, e a gente tem que explicar, tentar explicar tudo o que acontece naquele momento, e dizer, vamos melhorar. Olha, ninguém gosta de segurança, o único que eu sempre falo, quem gosta de segurança é Deus e a sua família, porque a segurança é produto fim. O produto início de toda uma operação vem dos comandantes, que aqui na casa são os presidentes. O presidente dá uma ordem e a segurança tem que cumprir. O lema do movimento que agiu, juntos somos fortes, e com esse lema, e acreditando nesse lema, nós conseguiremos chegar ao nosso objetivo, que é a dignidade. Cinco anos antes, em 2011, os bombeiros não só protestaram, como acamparam nas escadarias. Foram mais de dois meses de vigília, os servidores reivindicavam piso salarial e vale-transporte. No mesmo ano, 2011, o governador do Rio, Sérgio Cabral, anunciou a autorização da participação de policiais e bombeiros uniformizados nas paradas LGBT. No entanto, o comandante-geral da Polícia Militar na época, coronel Mário Sérgio Duarte, disse que o regulamento interno da corporação não permite que policiais participem de manifestações com as fardas. A polêmica resultou em um pronunciamento icônico do deputado Paulo Ramos. Mas, das palavras do governador, uma me causou perplexidade. Disse o governador, estamos oferecendo aos militares estaduais a oportunidade daqueles saiam do armário. Isto é, não ter constrangimento, que cada um expresse claramente, até em ato público, a sua orientação sexual. Posteriormente, o deputado se encontrou com o governador e houve um desdobramento surpreendente dessa história. Houve uma visita, o consulado, os consulis aqui do Rio, eles visitaram o Palácio Laranjeiras para conhecer, e o consul da Venezuela, Edgar, imaginando que poderia me pedir, não deixa de ir, os deputados iam. Mas quem me advertiu para ir foi o Edgar contra o da Venezuela. E nós estávamos lá, um grupo de deputados, e o governador, fecha a mão, estava mostrando o segundo andar do Palácio Laranjeiras. Quando ele desceu pela escada, lá perto do salão, ele não me viu. E ele parou exatamente do meu lado, e eu dei a mão a ele. E eu fiquei balançando a mão dele, sem ele saber. E ele segurando, não. Quando ele virou, aquele outro cabelo, ele falou, filha da... Aí nos abraçamos, rimos, porque eu mostrei para o pessoal, né? Ah, aqui, aqui, pessoal. E o episódio ainda estava meio efervescente, e o impacto ainda não tinha. Então houve essa brincadeira, que são as coisas boas também da convivência. Então ele viu o caráculo e estava segurando a mão dele. Mas foi uma coisa engraçada, não teve assim, não falou de forma aborrecida, não. Há quem diga que a antiga sede do parlamento fluminense está recheada de símbolos fascistas. Eles teriam sido doados a Getúlio Vargas pelo político italiano Benito Mussolini, que liderou o Partido Nacional Fascista. Os símbolos são essas machadinhas envoltas por um feixe com uma águia no topo, e que podem ser vistos nas calçadas, no entorno e em postes. Uma versão que não se sustenta à luz da história. É, então, criou-se uma lenda, né, de que na Alergia existem símbolos fascistas no Palácio Ceradentes. Na verdade, esses símbolos, eles são uma referência à Roma Antiga. Eles representam a unidade do povo, eles representam a força do povo, né? Só que esses símbolos foram colocados aqui justamente pela questão da referência à Roma Antiga, e não tem nada a ver com o fascismo. Posteriormente, o fascismo adotou símbolos parecidos, então tem essa confusão. Reza a lenda que todo palácio que se preze tem assombração e morte. Com quase um século de vida, o Tiradentes não foge à regra. O primeiro assassinato foi na década de 1920, época em que o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Apesar de pouco retratada, a morte do deputado pernambucano Manuel Francisco de Souza Filho foi notícia nos jornais. O Palácio Tiradentes, então sede da Câmara, ganhou as páginas policiais. O deputado foi assassinado no interior do Palácio, pelos indícios históricos. Ele fazia parte de um grupo político na década de 1920, o qual apoiava a candidatura do Júlio Prestes à presidência. E havia um grupo rival, cujo vice-presidente era o Ildefonso Simóis Lopes, que apoiava a candidatura de Getúlio Vargas. E devido a conflitos políticos, o grupo da situação resolveu não dar quórum nas plenárias, para que a oposição não pudesse se manifestar. E a oposição, então, passou a se manifestar na escadaria do Palácio, a fazer comícios populares na escadaria do Palácio. E aí, quando o Ildefonso entrou no Palácio, o Souza Filho, foi até ele, eles começaram uma discussão política. O filho do Ildefonso se meteu na confusão, aconteceram agressões físicas, né, entre o rapaz e o Souza Filho. Então, o Ildefonso atirou no Souza Filho, assassinando-o aqui dentro do interior do Palácio. A outra morte mais recente foi acidental. Lamentavelmente, nós perdemos um grande companheiro, um grande amigo, amigo meu, inclusive amigo do meu filho, o Marco Vinícius, numa imprudência, que lamentavelmente tinha uma metralhadora, que era de uma escolta, do deputado, na época, Toninho Duarte, e lamentavelmente foi para uma sala do diretor, que era o barato, que era de liso na época, e ele sem ver que o colega portava a arma, abrindo e fechando, que a arma estava com defeito, segundo a própria perícia da Polícia Civil, eu era adjunto na época, né, eu era assessor adjunto do diretor. E o colega queria consertar, e lamentavelmente a metralhadora disparou. Foi uma fatalidade, não houve dolo. Tanto é que eu fui chamado do mistério público, e as coisas que eu estou falando aqui com você é o que eu falei lá para o promotor, entendeu, para o procurador, né, do mistério público. Morrer e voltar para assombrar os vivos, ao longo da história, em livros e filmes. Os fantasmas moram preferencialmente em palácios. No Tiradentes, não é diferente. Aqui na casa, um certo tempo, eu estava fazendo segurança aqui nesta porta, que é a porta da presidência, quando eu vi um amigo meu chamado Martins sair pela porta de incêndio, é uma escada que nós temos de ferro, aqui no Palácio Tiradentes. Ele saiu, olhou para mim e retornou. Eu fui atrás dele para chamá-lo, para saber por que ele estava ali na escada. E ele desceu a escada, eu não vi mais. E isso chegou um colega meu, contador de causa também, que é o Roberto Del Rosario, eu falei, Del Rosario, você viu o Martins aí? O Del Rosario, que é um mulato, ficou branco, falou, Rogério, o Martins faleceu há um mês. Gente, isso é só um caos. Eu já vi outras imagens de pessoas falecidas aqui na Assembleia Legislativa. Nas conversas de corredores, funcionários costumam apostar sobre qual deputado vai voltar a frequentar o Tiradentes em espírito. Sem nunca ter faltado a uma sessão, o deputado Luiz Paulo é candidato da maioria. Eu não sei disso não, nunca ouvi. Mas, desde já, o meu corpo físico vai combinar com o corpo espiritual, que o dia que eu fizer para a passagem, eu busque a luz e não uma construção. Porque, por mais simbólica que tenha, não é o melhor para abrigar espíritos que queiram evoluir. Então, eu prefiro ir em busca da luz e não vir aqui. Não precisam se assustar no futuro, porque, seguramente, se for do meu desejo, eu não estarei aqui. O fantasma do comunismo volta e meia assombra o mundo. E não é de hoje. Comunista, crítico de futebol, assaltante de banco, guerrilheiro, revolucionário, Carlos Marighella, o inimigo número um do Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que o baiano Carlos Marighella, principal nome da guerrilha comunista no Brasil durante o regime militar, foi deputado na Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Mas por que esse aspecto é praticamente apagado da biografia de Marighella? Em termos históricos, não ganhou tanta relevância, sim. E é por isso que a atuação parlamentar do Marighella, que foi um parlamentar muito ativo, muito crítico, ele era um bom orador, o Carlos Marighella, mas não ficou com tanto relevo na sua trajetória. E, posteriormente, como ele morreu, num tiroteio com a polícia, assassinado pela polícia política da ditadura civil-militar, restaurada em 1964. Então, criou-se em torno dele uma aura, uma história que enfatiza muito a sua atuação ou na clandestinidade ou na legalidade, mas fora do parlamento. Filho de pai imigrante italiano e mãe empregada doméstica, negra e filha de escravos, Marighella foi vítima de outro fantasma que, infelizmente, ainda nos assusta. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Havia um deputado do PSD da Bahia chamado Altamirando Requião. Este homem, nos anos 30, tinha um jornal em Salvador que era um jornal nazista. Em 1947, o já deputado Altamirando Requião resolve viajar para a Bahia com um dos carros da casa. A Câmara dos Deputados tinha, então, 11 automóveis no total. E Altamirando Requião viajou com o Pácar da casa, que era um carro de altíssimo luxo, e tinha o apelido de Baronesa. Embarcou no navio, desembarcou em Salvador, e, na volta, os deputados perguntaram afinal, o que é isso? Embarcar um carro da Câmara dos Deputados, custeado pelo contribuente, pelos cidadãos e cidadãs, para circular em Salvador? O Altamirando Requião, cobrado pelo deputado Carlos Marighella, disse o seguinte, não fica bem para um homem na minha posição andar de ônibus na Bahia. E o Marighella continuou cobrando. E Altamirando Requião pronunciou a seguinte frase, eu não admito que homens de cor, como vossa excelência, se imprometam no meu discurso. Ou seja, uma manifestação explícita e escandalosa de racismo que não foi punida. O grande adubo, o grande alimento para males e tragédias como o racismo, está a impunidade. Com a cassação do PCB em 1947, Marighella entra para a clandestinidade. Em 1969, foi metralhado, desarmado, em uma emboscada na Alameda Casa Branca, na capital paulista. Morreu o guerrilheiro e nasceu o mito. As emoções e histórias vivenciadas no parlamento geraram um afeto que precisou ser eternizado na própria pele. Ah, um dia eu acordei e falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para manter a Assembleia no meu coração. Assim, e eu já tinha outras tatuagens. Aí eu tatuei a cúpula da Assembleia Legislativa e é bem em cima da costela. Cada janelinha que ele foi sombreando, aquilo doeu, mas fez parte do processo de não esquecimento, embora não precisasse. Mas eu tinha que fazer uma homenagem. Assim, eu vou te falar, se eu pudesse, quando eu morrer, eu quero ser cremada. Mas eu quero um pouquinho de ciência aqui. O vitral, ele representa o dia da proclamação da República. e a cúpula é composta por oito painéis que contam a história do nosso país, a chegada dos portugueses, a expulsão dos estrangeiros, a atuação dos bandeirantes, a atuação do barão do Rio Branco. Também mostra os poderes que se instituíram no nosso país, a colônia, a monarquia e a República. do Rio Branco. do Rio Branco. do Rio Branco. Obrigado.